O Dimas falou sobre categoria destino, né? Nós temos alguns pilares lá, o Marcelo é muito forte na carne também. Que quando abriu mais um concorrente na cidade, e o pior de abrir concorrente não é nem o concorrente. O pior é que uma cidade interior é não ter demanda pra mais um. Então, naturalmente, você vai perder algo. Porque nem esse concorrente é melhor ou pior. Porque o cara implanta mais uma loja lá e você começa a dividir a demanda. Ah, a população não cresce, você volta mais um, pronto, vai dividir a demanda. E o que acontece? Por isso que é bom você ter uma categoria destino, e com uma narrativa, você saber contar a história dessa categoria destino, que quando entra um concorrente, pode ter certeza, a sua categoria destino não é afetada. Por incrível que pareça, cada vez que passa, nos meses, meses depois da virtude desse concorrente, nosso artifruti vem demais. Então, eu fui acompanhando 14%, 14.5%, 15%, 15.5%, com a presença do cara. É algo extraordinário que eu olho assim e falo, meu, isso é sensacional. Nessa categoria, a narrativa foi construída, foi tão forte, e você blinda da concorrente, você não perde bem, não, um cenário desse.